Já em São Paulo, duas pessoas foram presas depois de furtar estátuas de bronze do cemitério da Consolação. Cada uma pesa cerca de 100 quilos. Segundo a PM, a dupla planejava vender as estátuas no centro da cidade para comprar drogas. A polícia fez a abordagem e encontrou as peças escondidas em uma carroça.